Música 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 Escuro alto B B de B B B de rushar B e rezar pra não morrer pra 2H Música 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 Tem escuro baixo Tem porta H Ah meu gato Marca a porta que eu vou plantar Mano, tô desestimando isso aqui É, esse Tom Holland Vai ser foda Escuro, escuro, escuro Acabou minhas balas Menos 40 Tom Holland Corre Vou jogar essa foto pra trás Magal Vem indo, para não gente Vai indo Música 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 Eu tô muito miado, eu não vou conseguir fazer muita coisa Música Ai me fodeu Buraco, buraco Tira a cara os dois, tira a cara os dois Deixa eu começar a flipar É Trapalha, Trapalha, Trapalha Fica isso, isso, isso Fuuu Explode, explode, por favor Não ganha, não ganha Vamos trabalhar a round, você tem a Trapalha Eles desmocaram no meio também Deve ter isso por baixo Pode ter bunker rapaz Contrei varanda Minha mira tá muito baixa Trapalha Trapalha Calma Vamos marcar fundo, marcar fundo todo mundo Espero alguém aparecer, a gente pegar a arma da pessoa Se esconde todo mundo Vocês, vamos varanda comigo Vamos fazer um barulho ali Tem que escutar você subir, tem que subir no shift Tô ligado Tem um meio, um meio lá atrás Faz barulho Faz barulho Faz barulho Tô com 20 de vida, não posso dar a cara Então corre, só corre e vai varanda Tenta passar a varanda Ah, varanda É, eu falei que o cara tava lá, velho Dei a posição do cara Onde? Vamos tentar fazer a jogada de novo, né? Passou um B Vai tentar abrir o fundo, Maga? Nossa Boa CT, eu tô alto Matei CT Entra em planta Pega a bomba e planta Não tem como É, tu acha que eles tão tudo A? Eu não acho que eles vão tá tudo A, mas... Ah, mano Vocês tão conseguem alto? Mas os caras só acertam a cabeça, velho Isso é problema, mano O Tom tá escuro baixo Tô com a C4 Você viu ali, né? Temor Eu não sei quando o cara tá de sniper, entendeu? É simples Ele matou duas pessoas do seu time de sniper Ele tá de sniper Então, mas eu não... É que eu não sei quantos, entendeu? Ele tem um grano, né? Queria uma cava Você comprou no round que você não podia ter comprado, é assim mesmo, temor Vou passar a varanda Vou passar a varanda, hein? Vai lá Tenho cuidado Vai lá Tá marcando fundo? Eu tô Eu tô marcando Eu tô varando Eu tô com 85 de vida, velho Não faço nada 50 segundos, gente Para O cara... Oh, esse leiteiro veio mirado, velho Ele veio mirado Vai lá, vai planta Rocha e planta, rocha e planta, rocha e planta Eu ouvi o meu escopo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Peguei o leiteiro Calma não Faba não Que ele não tem informação, Bata Calma Eu acho que eu ouvi aí, Bata Eu também Mas eu não tenho certeza Plantou pro escuro? Plantou pro escuro? Plantei pra porta Pro escuro, pra porta, é Fica aí Ai, nossa, não tem controle Alguém tá meio? Eu tô cuidando do escuro Eu não sei se tem alguém meio Eu acho que você morreu, Baxeira Ah, o leiteiro é com a cruzada, né? Não sei É GG, nossa Não é, não O leiteiro só tem e tá aqui Ah, aquele é nível só Eu tenho Tá Baxeira só Agora eu tenho AK, fio Acabou Eu diria ter dupe da meia, né? Que merda que eu fiz Vamos na caída Tem escuro, tem meio, tem meio, tem meio Tem meio, tem meio Tem meio, Rafael, olha aí Peguei meio, peguei meio Tem mais um meio Matei Meio liberado Base CT Base CT Tira a cara Tira a cara Base CT Mangara o buraco Olha o buraco, Rafael Eu tô olhando o buraco Tá buraco O leiteiro Desceu Morreu Eu não vi você Eu sou o Magal, mas tudo bem Eu sou o Magal diferenciado Passou B, passou dois agora Tem um meio Aqui tá escuro baixo Dois B e... Tudo B, tudo B Pode ir A Pode ir A Só que eu tô com a C4 hein, bando Só vai Entra na... Puta, eu tenho um lá Montei o fino Planta aí Eu tenho um da SK, mas não vem... Como é... Tá tipo... Ele tá meio escasso do mercado Nem gasto mais Eu não vi... Eu não vi muita gente passar Mas eu não olhei também, tá ligado? Tem um dentro do Bomb A Dentro do Bomb A Meu Deus, o que que eu fiz? Você me matou De HS Isso... Tem um na esquerda do Bomb Ela não pode não Tá safe, meu irmão Tá safe Calma aí Não sei Agora eu vou matar esse cara do meio Eu vou... Estuprar o fundo Então eu vou bangar Não, eu vou bangar não Ah, eu não consigo entrar, Bax Você cura? Não, eu tomei um headshot Não dá pra entrar Eu me escuro baixo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá O Tom Holland tá... Ah, não Ah, não Tão vindo suas costas, tá morrendo Tá muito meado Tá muito meado Vai lá atrás Vamos dormir Costas Costa É possível que os caras não foram na costa dele Não levo fé Fica aí, fica aí Não, o cara tá na varanda da Maze Varanda, varanda Isso Não, cara não, fica aí, fica aí Tá vindo Puxou Respeta a minha história, porra Não, você não confia em mim, Renan Alguém quer drop, hein? Puxei o celular Não Marca escuro baixo pra mim Tô indo Acertei o pedinho Não foi taxado Para, porra Vai se fuder, mano Nossa, mano Fiquei cercado, velho Meio clear, calma Bomb, bomb, bomb Que isso? Tem um base CT Tem um base CT Costa, costa, costa Dá base Filho da puta, velho Droparam pra você Dropa, dropa, dropa Dropei a minha Mais um, mais um, mais um, mais um Desceu, saiu da caixa Peguei um aqui Ah, mano Tô B, tô B, tô B Não sei o que fazer, não Acho que a gente tem que rushar a B aí Foda-se Foda-se Meu Deus do céu Nossa Vamos rolar É só virar 9-10, cara Que isso? Eu tô em cima de alguém Tô virando B É se a gente morreu Ah, eu tô rushando 3-A, 3-A, 3-A Tô baitando eles aqui pra vocês, galera Vamo, vamo, vamo Fica aqui, tamarão. Matei o bomb, ó. Fica mirando CT, tamarão. Tem alguém no meio? Boa. Boa, virou. 9-6, tá safe. O defuso, mas aí são outros skins. Aquele rush B é padrão? Vamos lá ver, eu vou aqui ver como é que vai ser. Então tem gente descer no meio aí, ó. Vou pegar a morte. Obrigado, Magal. Peguei o varanda. Dois varandas, dois fundos. Dois varandas, dois fundos. Vem no fundo, o meio. Pra CT, um. Caralho, o cara acerta uns HF. Faz no meio aí. Vai fundo com o temorá, vai fundo com o temorá, vai fundo com o temorá. Quem vai ficar meio? Era com você fundo, vai lá. Eu vou cuidar da varanda e vou rezar. Matei o meu escuro baixo. Tem meio também, tem coqueiro. Fundo, peguei. Seis de vida, eu tô correndo. Dado que eu fico assar o nariz. Tudo fundo, tudo fundo, tudo fundo. Tão cego, tão tudo cego fundo. Tem dois, matei um e tem outro. Tem dois. Tem uma lá também, dá pra ver. Meu Deus. Mesmo esquema. Coqueiro, coqueiro invertido. Vai ir aí pra varanda. Tem dois meio, dois meio, coqueiro no meio. Tem hora pegou? É um do meio, fica esperto aí. Ah, 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 ah. Cara, eu vou bangar fundo pra segurar eles, porque eu não tenho nada. Mano. Varanda Fundo e varanda Entrou até um base CT Ah, comeram fundo e varanda É, até que é uma bosta Pra dar vários tiros seguidos A morada tá vindo pra cá Eles Fica aí alguém Baranda, varanda, varanda Entrou no bomb Tem base TR de ALP Fala, só cruzando Vou cuidar a varanda, já se tá indo fundo Passou Passou varanda Só tem ele Fica aí, eu vou pegar costas, Magal Ajuda, né, isso? Eu abri nele, calma Eu abri nele, calma Passam suas apostas Tô no varanda de novo, tá? E esse morado? Tá encarnando o Rafael, porra Por que? Dá um estreito, olha a varanda aí Tá bunker, bunker, bunker Bunker Quando eu ficar aqui, você ficar no rumo desse carro Dois bunker Dois bunker Bunker, bangou e vai rushar, eu acho Olha a varanda aí, olha a varanda Tô olhando, tô olhando Não tem varanda, não tem varanda Não precisa olhar a varanda Não tem varanda Em cima já, me ajuda Vem, 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 vem Vem, vem, vem Três comendo rampa Três comendo rampa Vou pra lá, vou pra lá Vai, Bax Fundo, 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 fundo Tira a cara, tira a cara Tô tentando, tô tentando Boa Eles vão virar, mano Eles vão virar Eles vão virar, eles vão virar Tem hora, corre pra B Corre pra B Corre lá, corre lá Eles vão virar A gente ataca pelo escuro Você tem que saber, aí, exato Isso Lag, lag teu cu Desligou o shit, filho da Puta Tô varanda, hein Alguém tá, alguém vai fundo Ninguém Tem ninguém fundo, porra Vai passar varanda Vai passar varanda C4 tá V Não sei pra que Magal C4 tá seguro ou não? Não Vamos logo Vai ter B, vai ter B Cuidado Tem uma varanda Tem uma varanda Tem uma varanda Tem uma varanda O Tom tá B Boa Ah, filho da puta Que HS é esse, velho? Tava ali Tava ali Tava ali Tava ali Tá terminando do round Eles molcaram meio He varanda Cara, eu dei HS nele, velho Não matou quem ele C4 tá seguro ou baixo Eu vou ficar no meio do mesmo jeito Tô varanda de novo Varanda passou Varanda passou Nossa... Já entrou na mão. Está empatando para jogar ranked com o Temuro ainda. Deve estar acabando já. Eles não passaram varanda dessa vez. Peguei um cara parado base. Peguei um cara. Valeu, galera. Eu não vi eles passando para nenhum lado. Não tem varanda. Escuro. Tem meio coqueiro. Eu acho que eles vão entrar varanda aqui. Eu estava com ele na mira. Você ia, né? Passado distante. Obrigado. Obrigado. Por que está todo mundo lendo dentro? Deixa que eu vou lá. Fundo tem. Morre aí, filho da puta. É incêndio. Passa o olho para o céu. Crúpido. No Scope. Se pegar, pegou, hein? GG, boys. Boa, galera. Boa. Qual é o terrorista? Achei fácil.